Olá pessoal, por que será que para os alemães o Paraguai está se tornando tão melhor do que a Alemanha? Vamos falar sobre isso? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com segunda cidadania, residência por domicílio, residência fiscal, abertura de empresa no exterior, investimentos em imóveis, investimentos financeiros no exterior e por aí vai. Bom, eu gostaria de comentar sobre essa imigração que está acontecendo dos alemães para o Paraguai. Já para começar no vídeo, antes que tenha comentários de analfabetos funcionais, não estou dizendo que o Paraguai chegou a um nível de industrialização ou de desenvolvimento ou de PIB per capita ou de qualidade de vida melhor do que o Paraguai. Não estou dizendo isso porque as pessoas não entendem o que eu estou falando, certo? Eu estou dizendo que alemães estão preferindo ir viver no Paraguai e é por esse motivo que eu estou fazendo esse vídeo. Por que será que os alemães estão migrando para o Paraguai? Será que o Paraguai está em melhores condições hoje em dia por alguns motivos do que a Alemanha? Pois bem, tem algumas coisas aí que a gente pode falar. Primeira coisa, eu acho que o custo de vida na Alemanha disparou. Eu sei que muitos alemães vieram em 1880, a minha família também foi para o Rio Grande do Sul em 1870, por aí. E eles estavam passando fome lá, eu acho que era a guerra de formação da Alemanha. Então, não tem nada a ver com isso, mas esses alemães, esse surto de imigração no Paraguai é de três anos para cá. Então, também não foi por causa tanto da guerra na Rússia com a Ucrânia, mas também é um dos motivos, certo? Também é um dos motivos. Agora, o custo de vida na Alemanha disparou por esse motivo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A inflação disparou, o custo de energia disparou e o custo de energia dentro das empresas tem que ser passado para o produto e esse é passado para o consumidor. Então, esse é um dos motivos. O outro motivo é o walkismo, o esquerdismo na Alemanha é demais. Então, para uma pessoa conservadora, para um alemão conservador viver hoje na Alemanha é insuportável, é insuportável porque o governo vai falar o que você tem que fazer com os seus bens, como você tem que educar seus filhos, como você tem que se portar na rua, quem você tem que gostar ou não, o que você vai falar ou não e etc. Então, o governo é isso. E com as políticas da Angela Merkel sobre imigração, essas políticas foram desastrosas, mas não é somente na Alemanha, é na União Europeia toda. E essas políticas abriram realmente as portas para imigração em massa de afegãos, iraquianos e por aí vai, principalmente muçulmanos. E não sou eu que estou falando isso, não estou sendo racista, estou pesquisando, e isso em base até, eu vou colocar aqui na BBC News, vocês podem, eu vou colocar o link abaixo, vocês podem ler, porque tantos alemães estão migrando para o Paraguai, e vocês vão ler aqui entrevistas com eles, tá? Então, eles estão dizendo isso, que uma das razões foi a imigração em massa de muçulmanos, que estão modificando, querendo modificar a cultura conservadora da Alemanha, então estão entrando em conflito, porque a maior parte dos alemães são cristãos, são luteranos, então estão entrando em conflito essa cultura, e tem muito problema de criminalidade, desse pessoal que chega sem emprego e tal, e problemas de estupro que faz parte da, que faz um pouco parte da criminalidade, não da parte da cultura muçulmana em si, quando há criminalidade nessa cultura, tem um pouco da cultura disso, que é o que eles estão falando, não sou eu que estou falando, está aqui, vocês podem ler, e, então, eles estão, essas colônias não foram fundadas agora, foram fundadas muitos anos atrás, e realmente estão tendo migração em massa agora de alemães, e muitos estão fazendo corretamente, a maioria, outros estão indo ilegalmente para o Paraguai, pela Bolívia, então, muitos foram ilegalmente, por não querer cumprir as medidas sanitárias, as medidas sanitárias, eram obrigatórias durante a pandemia no Paraguai, e também na Alemanha eram impostas, no Paraguai não, mas para entrar no Paraguai, você precisava ter a vacina, então, eles conseguiram burlar isso pela Bolívia, certo ou errado, eu não vou querer me pronunciar quanto a isso, porém, era uma forma deles fugirem da imposição do governo, hoje, nenhum dos países obriga a isso, porém, eles passaram por isso, então, estão procurando liberdade, mesmo que o governo do Paraguai, hoje, queira obrigar, o governo do Paraguai não tem condições de chegar em todos os lugares do país, isso é uma das coisas também que eu acho que motiva os alemães, por quê? Porque o governo não é tão grande, o governo do Paraguai, ele não tem um Estado forte, não tem gente suficiente trabalhando, então, eu acho que isso também é um dos motivos para eles procurarem um país fraco, entendeu? Um país que tenha mais liberdade, porque se você está numa cidade de campo, você está livre, entendeu? E ainda mais, são cidades que os alemães escolhem a língua, a religião, escolas, como ensinar os filhos e etc. Então, eles pensaram, ó, eu posso ensinar os meus filhos do jeito que eu quiser, eu posso falar a língua que eu quiser, eu posso tomar vacina ou não, porque ninguém vai descobrir, eu posso não pagar imposto, é onde que eles vão morar. Certo? É onde que eles vão morar. Muitos fizeram pela, é, pelo jeito correto, tá? Tiraram a residência paraguaia, é o que a gente faz, tá? Eu até gostaria de mostrar para vocês, é, aqui, o nosso curso, o plano B, ele ensina esse tipo de estratégia, ele ensina como você viver da teoria das bandeiras, e ensina como, é, o que você precisa saber sobre alguns países, chaves, para você, e, para você tirar a residência, tá? Então, aqui está todos os módulos que você tem, e, se você quiser experimentar o curso por, três dias, três dias, sem cobrança no seu cartão de crédito, você vem aqui, eu vou mudar aqui o país, porque eu estou no Panamá, coloca Brasil aqui, você vem em cartão de crédito, e coloca, quero ter um período grátis, coloca o seu cartão de crédito, suas informações, e você clica, não vai ser cobrado por três dias, no quarto dia, você vai ser cobrado, se você não gostar, testa o curso, se você não gostar, no terceiro dia, você vai lá e cancela, tá? Se você gostar, deixa ser cobrado no quarto dia, para você testar o curso, você vai gostar, tenho certeza que você vai gostar bastante, é um curso que, já tem 120 aulas postadas, e é um curso anual, tá? Ele é cobrado, uma vez por ano, então aqui, aprenda os quatro passos, para proteger o seu patrimônio, e a sua família, contra o estado brasileiro, mas é a mesma coisa, contra o estado alemão, contra o estado americano, contra o estado canadense, é o que está dando o problema, hoje em dia, e se você quiser, já tirar a sua residência, no Paraguai, venha falar comigo, tá? Tem aqui, a consulta internacional, Brasileiros Sem Fronteiras, você pode falar direto comigo, no link abaixo, brasileirosemfronteiras.com.br, barra, consulta, está no primeiro comentário fixado aqui, o link do curso também, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar para vocês também, o congresso, tá? Gravado, que a gente fez, já está gravado, você pode comprar, você não precisa participar do congresso, está aí, está gravado aqui, torne-se um cidadão global, e proteja-se o patrimônio, sua família, quando o estado brasileiro também, tem tudo aqui sobre o congresso, tá pessoal? Assim, voltando no, na parte ali do Paraguai, eu vou mostrar para vocês, onde é que está, essas colônias, onde é que estão? elas estão no, aqui ó, aqui está Assumpção, aqui está o Rio Grande do Sul, aqui está Santa Catarina, e aqui está a cidade de Obrigado, Obrigado, perto de Encarnacion, aqui, bem no sul do Paraguai, tá? Então, é uma região que eu acho que não fica tão calor, e no inverno fica frio, tá? Então, essas daqui são as colônias, tá? Vou tentar pronunciar correto, tá? É, Onerral, Or, Or, Renal, Obrigado, e tem mais uma aqui, deixa eu ver aqui direitinho, eu vou deixar aqui no link da descrição, para vocês olharem todas as cidades aqui, mas são três ou quatro colônias, tem a Nova Germânia, que é no Tiaco, tá? Mas aí eu já não recomendo vocês, se você é um alemão, se você quer ter essa experiência, de uma nova Alemanha, Nova Germânia, é no Tiaco, é numa região muito mais quente, você pode estar na região de Assunción, tem São Bernardino também, que muitos alemães mudaram para cá, porém, colônia mesmo, tá? Colônia mesmo de alemães, é aqui na região de Obrigado, tá? Então aí você está muito perto do Brasil, para vocês terem uma noção, vocês estão perto da Argentina, tá? E de Santa Catarina, e do Rio Grande do Sul, e não está longe de Assunção não, tá? Então assim, se você quiser tirar a residência, por domicílio, no Paraguai, você tem que passar pela residência provisória, de dois anos, tá? A gente faz, você vai passar pela residência provisória, de dois anos, e depois você tem que repetir o processo, tá? Eu acabei de tirar a minha, a gente, você só precisa ir uma vez lá, em Assunção, vem falar comigo na consulta, que a gente, que eu te explico como é que é o processo, daí você vai uma vez lá, você vai fazer a entrevista na imigração, a gente faz todo o processo com você, você pode até tirar a carteira de motorista, a gente faz para vocês também, e a gente manda tudo pelo correio, para você em qualquer lugar do Brasil, certo? E aí, dois anos depois, você vai e renova. Se você quiser já mudar direto para o Paraguai, aí quando você fizer já o processo no início, você já pode mudar, a residência fiscal é outro processo, tá? O CPF deles também é uma outra taxa, se você quiser abrir conta no banco lá em dólar, você só precisa tirar a residência por domicílio e o CPF deles, a gente também ajuda você a tirar, a abrir a conta lá, o banco que está, o maior banco hoje em dia lá é o Itaú também, se vocês olharam na capa desse vídeo, tem um prédio, um dos prédios mais bonitos lá, tem lá escrito Itaú, lá em cima, que é em cima do shopping Galeria, Shopping Galeria, Passeio Galeria, e Assunção também é uma cidade bem segura, agora, se Paraguai é melhor do que Alemanha ou não, depende muito do tipo de vida que você quer levar, tá? Eu hoje em dia não mudaria para a Europa de jeito nenhum, de jeito nenhum mudaria para a Europa, por quê? Porque eu gosto de liberdade, eu quero viver a minha vida em cima da teoria das bandeiras, na qual eu posso escolher diversificar minha vida em diversas características, políticas como, segundo a cidadania, residência por domicílio, onde eu vou ter meu negócio, onde eu vou poder passear, onde eu vou ter minha vida social, divido isso em diversos países, e crio praticamente o meu país imaginário, a minha vida, eu sou soberano da minha vida, eu não mudo direto, não escolho um país, porque se você escolhe um país, um governo vai dominar sua vida, e um político vai dominar sua vida, se você ficar só no Brasil, o Lula vai dominar sua vida, se você for lá para os Estados Unidos, o Biden vai dominar sua vida, entendeu? Então você tem que diversificar países, é isso que eu ensino nos cursos, principalmente no plano B. O que eu faço? Eu tenho uma parte da minha vida no Paraguai, tenho uma parte da minha vida no Uruguai, está aqui, e uma parte da minha vida no Panamá. Ainda tenho Green Card, mas eu vou praticamente ter que resolver isso pelo jeito, certo? Vou parar por aqui? Não. Provavelmente vou conseguir a minha residência em Dubai também, e assim eu vou fazendo a minha estratégia para pagar o mínimo de imposto possível, e viver a minha vida do jeito que eu quero. Estou aqui no Panamá, nessa cidade legal, que é segura, não preciso pagar imposto aqui, e posso ajudar vocês também a chegar aqui, certo? Qualquer dúvida, tem aqui os três links no comentário fixado, tanto para o plano B, o nosso curso de assinatura, para o congresso que a gente fez online, faz pouco tempo, gravado aqui para vocês também, tem o combo do congresso junto com o plano B, e tem a minha consultoria, se vocês quiserem marcar, certo? Vocês podem marcar 25 minutos ou 50 minutos. Esse vídeo eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, e até mais. e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti